O anime começa com Junichi, o nosso protagonista, indo até o seu encontro. Ao chegar no local, percebe que tem muito mais casal do que o habitual, ou como ele, alguém estava esperando por alguém. Passando horas e horas, viu o local esvaziando e a garota nunca chegou. Dois anos se passaram e ele ainda sonhava com aquele dia inesquecível. No meio de seu sono, é acordado pela sua irmã, Mia. Caminhando até o colégio, observam a garota mais popular do colégio, Morishima. Por não serem os mais populares, pensam que não tem chance. Pois um de seus colegas de classe foi rejeitado. No intervalo do colégio, Kaoru chega para almoçarem juntos, mas faz uma proposta. Quem perder no Jaquenpo irá buscar? Junichi acabou perdendo e foi obrigado a comprar. Voltando, acaba escorregando e sendo ajudado pela Morishima. Observando ver o garoto achar seus olhos adoráveis. E diz um até logo. No mundo da lua, é acordado por Hihoku. Após comerem, estudem Junichi e não encontram o Mehari em lugar algum. Procurando por todos os lados, esbarra na Morishima. Que ajudou a carregar os livros. Agradecendo ao garoto, fica bobo e seu amigo chega de repente. Por conta de ter encontrado livros mais dezoitos. Tocando em seu peito, percebe que o sentimento de dois anos atrás está voltando. E seu coração está sentindo aquele calor novamente. Depois daquele dia se fechou e nunca quis mais saber de relacionamento. Até encontrar a Morishima. Mesmo sendo quase inacessível, decide tentar a sorte. Brincando com seus colegas, a garota pula nas suas costas para brincar também. Andando, ele se encontra com Miya. Que age de forma grosseira, com Morishima. Saindo do colégio, pergunta o motivo que foi tão mais educada. Miya está com ciúmes de sermão. Por estar se apaixonando pela garota. Mas ao olhar para o lado, encontra a Morishima nas fontes. Por estar gripado, oferece um aquecedor para a garota. A observa e acha sua beleza fora do comum. Criando coragem, se declara. Morishima ficou muito feliz com a confissão. Mas prefere não aceitar. Por conta de gostar de garota mais velhos e maduros. Senchão, por ter sido rejeitado mais uma vez. Só entra no seu quarto e decide dormir. Porém, ele não conseguiu. Pois está com uma cara horrível. Ele decide dormir na enfermaria. Ao chegar no local, encontra Morishima dormindo. Acordando. Percebe que o garota está observando. Envergonhado. Diz que não está se sentindo bem. Junichi pergunta o motivo que os dois estão se falando casualmente. Morishima não liga de ser sua amiga e sente um pouco de atração por ele. Ela curte o homem que seja líder, forte e carismático. Junichi não tem nenhuma dessas qualidades. Então decide treinar com seu melhor amigo para ficar mais forte. De repente, Morishima aparece querendo participar. Mas sua amiga impede dizendo que ela sempre foi assim. Por estarem de embora. Convida os dois para irem juntos. Conversa vai e conversa vem. Entra em um assunto bem peculiar. Revela que esse ano, todos os garotos mais populares da sala. Se declarou para a Mochirima ao mesmo tempo. Ela teve que se virar para rejeitar todos. Aqueles que Morishima rejeitou uma vez. Rejeitaria novamente sem nenhuma preocupação. Abalado. Para de andar. E seus sentimentos que tinha por ela voam com o vento. No dia seguinte, sua cara estava feia novamente. Ao encontrar Morishima, seu humor melhorou em 100%. Tentando conversar com o Miyasu, esconde atrás do garoto e sai correndo. Pergunta a sua irmã o que está acontecendo. Ficando irritado, diz que ele é mal. Fala com ela e quando vê Morishima, fica tudo bobo e alegre. Indo jogar o lixo, encontra a Misson que obriga a ir até o clube de natação. Ao chegar no local, ela se veste. Porém, encontra Rick e P que não permite por ser a presidente do clube. Após serem expulsa, decide ir até a biblioteca. Pegando alguns livros, volta e encontra a Morishima dormindo. A cobrindo, fica observando a sua beleza até acordar. A vendo novamente se declara, mas dessa vez a garota não diz nada e permite que o Misson continue gostando e dá um beijo na testa de Junichi. No dia seguinte, o garota estava muito animado e inspirado para fazer tudo. A professora estranhou e decidiu perguntar. Respondendo que ao amor, suas amigas aparecem também e desconfiam. Até Morishima o pegar emprestado, pedindo um beijo na testa novamente. Dessa vez não quer dar. Por conta da sobrancelha do garoto não está bonita. Mas ela permite que ele dê um beijo nela. Porém, tem que encontrar um lugar que ninguém jamais viu. E não pode ser vista por ninguém. Ao chegar no local, diz que é agradável e irá deixar ele escolher o local. Só se não for uma parte do corpo comum. Ao beijar, Junichi fica todo animado e decide subir. Por achá-lo safadinho demais, não permite e pede para que ele sente. Voltando para a escola, durante diversos dias Junichi ficou pedindo para beijar o mesmo local. Não querendo, liga para a Rikibi. Pergunta se pode deixá-la mimá-la por conta de ser mais velha. A mesma responde que pode. Se caso ele realmente amar, não vai odiá-la. E todo garoto quer mimar aquela que ama. No colégio, Junichi tem uma fantasia de alimentar Morishima como se estivesse sendo sequestrada. Ao chegar em casa, gostou muito. Está gostando cada vez mais do garoto. Na saída do colégio, seu irmão convida para ir às compras. Aceitando elas o fazem de empregado. Ao olhar para o lado, encontra Morishima coletando bichinhos de pelúcia. Assustando, conseguiu fazer com que ela capturasse a convida para ir a um local. É o mesmo que da última vez foi deixado plantado. Mas revela que se encontraram no mesmo local há um ano atrás. E aproveita da situação para convidá-la para passar o Natal com ele. Não podendo por conta de seus avós que vêm da Inglaterra. Mas o convida para passar a véspera de Natal com eles. Chegando atrasado, revela que o local é a piscina. Após se divertirem, revela que seus avós não irão chegar hoje. Por conta de seus voos que atrasaram, sua família decidiu não vir por conta desse encontro. Então o hotel de seus avós ficaram especialmente para eles. Após tomar um banho, pergunta o motivo que ele não foi espiá-la no banho. Triste, acha que ele não a ama mais. Esse tempo todo ficou esperando a confissão do garoto e isso nunca mais aconteceu. Pedindo desculpa, diz que a ama e os dois se beijam em uma linda cena. Dez anos se passaram e a relação entre os dois só melhoraram. Conversando com o Rikibi, Junichi chega em casa e diz que os dois são muito românticos. E a linha do tempo termina com um álbum de casamento. Para não deixar dúvidas para vocês, esse anime tem diversas rotas. Basicamente várias histórias em um só anime com garotas diferentes. Isso não é considerado traição. Apenas ele vai se apaixonar por garotas diferentes em diversas rotas. Espero que gostem. Há dois anos atrás ele desistiu que ela aparecesse e estava prestes a ir atrás. Sentindo uma dor tremenda no peito, não sabe como irá encarar a garota no colégio. Indo embora triste, encontra Kauru que pede uma carona para ir escolher um bolo para o natal. No colégio, é acordado por Kauru de uma forma diferente. Fertando como um casal, ela dá um suco no garoto. Ao cair, vê uma cena divina. Envergonhado dá um suco e desmaia o garoto. Acordando na enfermaria, Kauru pede desculpas por ter feito isso. E passou esse tempo todo com Junichi e decide convidá-lo para trás do colégio. Ao chegar no local, encontra Kauru com uma amiga, pedindo a opinião sobre um relacionamento. Ao mês, se declarou para um garoto. Mas esse tempo todo, ele não deu a resposta. Até que hoje, ele pediu um beijo a ela. Não sabendo o que dizer, se caso perdi novamente, pede ajuda a Junichi. O mesmo fala para enviar uma carta sobre a decisão. Kauru fica encarando o garoto achando que ele não seria capaz de ser tão cuidadoso, mas caiu do cavalo. Voltando para casa, Kauru diz que trabalha para ajudar a sua mãe. Por conta de ser apenas das duas em casa e tem que ajudar. Junichi entra no assunto de mais cedo, porque achou que ela se declaria ele. Envergonhada, fica paralisada. Voltando à realidade, diz que isso nunca iria acontecer e sai correndo envergonhada. Ficando corada no trabalho, mas é surpreendida por Junichi, que veio almoçar. Mas não tem dinheiro para muita coisa, então decide apenas tomar um café. Sendo observada pelo garoto, fica envergonhada. Se olhando no espelho, diz que pode estar apaixonada por ele. Ao chegar no colégio, Junichi encontra Kauru discutindo com o pretendente da sua amiga. Entrando no meio da discussão, diz que não pode ignorar o que está acontecendo. Saindo chateada do local, Junichi foi atrás dela no teto para perguntar o que houve. Kauru explica que os garotos estavam rindo da confissão. Ela sempre soube que o pretendente de sua amiga era esse tipo de pessoa, mas a apoiou esse tempo todo. Junichi pede desculpas por não ter entendido a situação e se soubesse estaria do lado da Kauru. Curioso pergunta se ela gosta de alguém. Respondendo com uma pergunta, devolve a resposta. Junichi responde que não. Kauru sente um aperto no coração e desabafa, que desde o ensino médio a relação entre os dois não mudou em nada. Pensando em alguma coisa para dar um up na relação. Não ficando parado, os dois se beijam sem querer. Envergonhada, fala que o beijo não conta e que foi o primeiro selinho de ambos, depois das aulas. Chama Kauru para ir até a biblioteca por conta de ter roubado o selinho mais cedo. Miá entra na biblioteca e vê seu irmão. Entrando no demancinho com Kauru para dentro da biblioteca. Ficando sozinhos, pede para beijar seu umbigo de forma de vingança. Ao beijar, sente que a pele da garota é extremamente leve. Se empolgando, começa a usar a língua dentro do umbigo, porém, sua irmã vê os dois fazendo algo sus. Saindo correndo, os dois se divertem e decidem caminhar no parque, mas encontra duas crianças que perderam suas bolas. Subindo nos ombros de Junichi, conseguiu pegar, mas não conseguia caminhar no parque por conta de estar atrasada para ir trabalhar. Junichi está com o coração acelerado e acha que está começando a gostar da garota. Perto do emprego, Kauru vê sua mãe com um namorado, pensando que seria apenas duas para sempre. Começa a chorar. Junichi percebe que Kauru faltou no colégio. Perguntando para a amiga da garota, diz que ligou para agradecer sobre o que ela fez, mas infelizmente não obteve a resposta. Pensando que Kauru está no colégio, começa a procurar a garota por todos os lugares possíveis. Ao sair da biblioteca, encontra Ryuko e pergunta se viu Kauru. De repente, aparece a melhor amiga da garota, dizendo que ela faltou sem permissão e nem chegou ontem em casa. Sem pensar duas vezes, sai correndo para procurar a garota por todos os lugares que passam e vê seus melhores momentos. Mas não sabe o real motivo de estar procurando tanto por Kauru. Ao chegar na praia, encontra os mesmos garotos de ontem e fala que vê ela chorando na praia. Mas quando voltou, não a encontrou. Voltando para casa, escuta Morishima e Rikibi conversando sobre os doces e lembra que Kauru trabalha nessa loja. Indo até o local, fica escondido do lado de fora, mas ela ouve e pede para que espere mais 15 minutos, por ser só pausa. Esperando por todo esse tempo, ela finalmente surge e desabafa porque sua mãe está pensando em se casar novamente. Mas se esforça tanto para que as duas não dependem de homem algum, que não quer que sua mãe case novamente. Chorando, Johnny te diz que é normal chorar e não é sinônimo de fraqueza, agradecendo pela motivação da um chocolate para que ela melhore. Ao chegar no colégio, agradece por tudo o que ele fez. No entanto, os dois marcam um encontro sozinhos. Seu amigo diz que cortou o dedo e pede para que ele vá até a enfermaria. Ao chegar no local, vê que a mesma está com a roupa de trabalho porque a de escola rasgou, a convidando para a véspera de Natal. Diz que tem um compromisso triste, ela comenta que tem um encontro com ele, alegre. Não vê a hora disso acontecer. Na hora do encontro, o Junit fica esperando por mais ou menos 30 minutos, pensando que seria deixado de lado novamente. A garota parece muito atrasada e diz que jamais iria abandoná-lo. O leva para a torre mais alta, por ter medo de altura, pega na sua mão e fala que não sabia sobre a relação entre os dois, se era amigo, colegas ou melhores amigos. Mas agora esse sentimento aumentou e diz que gosta do garoto. Dando risada por não estar acreditando, pega na mão da garota e revela que está completamente apaixonada por ela e não vê a hora de dar um passo à frente na relação. Se beijando, Junit convida a garota para passar a noite em sua casa. Kouaru pede para que os dois dormam juntos, indo por cima do mesmo, dá um beijo e dorme de repente. No dia seguinte, os dois passeiam de bicicleta enquanto planejam seus futuros juntos e a isso acaba essa rota. Na terceira, Junit está caminhando ao colégio. Na porta, vem a garota transferida toda avantajada, decidindo ir às compras e esbarra na mochirima. Encantado por sua beleza, ela pede para que olhe para onde anda, esquecendo a bolsa com moedas. A garota transferida encontra, tentando devolver sua voz é muito baixa e não consegue alcançá-lo. No refeitório, percebe que perdeu sua bolsa, porém a garota aparece e devolve. Não conseguindo manter a conversa com o garoto, sai correndo envergonhada. Se lembrando de encontrar os salgados e sobrou apenas um, dando para o seu amigo, decide agradecer da forma correta. Encontra a Mia. Pergunta se viu uma menina de cabelo vermelho. Quando menos esperava, a mesma surge nas suas costas e se apresenta como saia. Agradecendo por ter encontrado sua bolsa volta para casa, mas no caminho a encontra com medo de um cachorro por estar sem coleira. Junichi decide ajudá-la a passar, mas ao ver o tamanho do cachorro, ela fica com medo mesmo assim e sai correndo, dando água, para ver se saia essa calma. Mas de repente surge Kouaru, que se apresenta como sua amiga de classe, acha a roupa de Kouaru muito bonita. Junichi pergunta a sua amiga se está contratando. Ela responde que sim, mas para isso Junichi decide treinar a garota para conseguir falar mais alto. Se passando pelo instrutor, faz um treinamento para que o estômago da garota expanda mais. O próximo teste é para conseguir carregar o produto do cliente. Acaba escorregando e deixando o carry café quente no garoto. Sua irmã chega bem na hora e pega os dois de calça riada e interpreta tudo errado. Pedindo desculpas pelo ocorrido, Mia decide tirar pedra, papel ou tesoura. Quem ganhar, vai ser obrigado a ir nas costas do perdedor. Junichi acabou sendo derrotado e obrigada a levar saia nas costas. E os dois se divertiram muito de cavalinho. Junichi vê saia conversando com a máquina formalmente. Vendo uma certa evolução, mas não conta muito por acontecer apenas uma máquina. Pedindo para que converse com as garçonetes reais, não sai uma palavra. Voltando envergonhada, diz que não conseguiu. A ninã da garota fala para ela imaginar que os garçonetes são apenas uma máquina. Após imaginar, conseguiu conversar formalmente com as pessoas. Depois das aulas, dá algumas atividades para fazer. Diz que tem apenas 3 minutos para trocar de roupa. Na hora exata, ela conseguiu. Agora tem que trocar para o tacho de banho em 1 minuto. Ao trocar, sem querer tropeça e cair por cima do garoto. Sem ter nenhuma maldade, acabou apalpando os melões. Mas sua irmã chega bem na hora e interpreta a cena errada. Tomando alguns tapas na cara, sabe o que fazer para ajudar no treinamento. Uma sauna. Ao chegar no local, trocam de roupa e vão direto aos peixes que o curam. Colocando seus peixes, Sae fica dando gritos estranhos e diferentes. Envergonhado, Junichi desmaia por ter escutado Sae fazendo barulhos estranhos. Miá convida Sae para treinar em casa. Ao chegar no local, ficam horas e horas jogando. Quando perceberam, já era tarde demais. E Miá pergunta se não quer dormir na sua casa. Avisando seus pais, eles concordaram. Junichi acha que a garota está muito bonita. E fala que a considera como uma irmã mais nova. Porém, Sae não quer ser vista dessa forma. Ao amanhecer, Miá percebe que seu irmão ainda não acordou. Indo até seu quarto, percebe que o garoto não está lá. A cena muda para ir no colégio treinando Sae para conseguir falar mais alto. Depois das aulas, Sae irá na entrevista de emprego. Junichi se convida para acompanhá-la ansiosa. Ela diz que passou na entrevista, voltando para casa. Desabafa que não pensa em fazer faculdade por enquanto. Por causa do seu novo trabalho. Mas pede para que seja seu instrutor para sempre. Aceitando, tuas vão para a cafeteria para ver como ela está se saindo. Seus amigos falam diretamente para ele que agora não pode mais ajudar a garota que gosta. Corado, prefere não comentar. No colégio, as amigas de Sae perguntam se não quer compartilhar no turnê. Para saber quem é a menina mais bonita do colégio. Envergonhada, decide não aceitar. Sae convida Junichi para um parque de diversões. Após se divertirem, perguntam se não quer compartilhar com ela de melhor casal. Aceitando, eles vão embora. Vendo um casal segurando as mãos. Pede para que possam segurar do mesmo jeito. Não entendendo o que Sae disse, tenta disfarçar dizendo que não foi nada. Ao chegar no ponto de ônibus, pede novamente. Dessa vez, Junichi escutou e pegou na mão da garota. E foram embora para casa. Ao chegar em casa, Junichi se isola no quarto. E começa a pensar como pode se declarar. Não conseguindo achar a resposta certa, decide dormir. Os dois têm um encontro em um restaurante. Que as amigas de Sae falam de comer o doce de banana junto com o hospedeiro. Irão ficar juntos para sempre. Junichi está muito desconfortável nessa lanchonete. Ao ver o sorvete, percebe que é um suco. Não deixando sobrar nada. Começa a comer desesperadamente. A hora tão aguardada chegou. Duas das pessoas se apresentam no torneio. Até chegar a hora da Sae e do Junichi. A garota ficou muito nervosa. Porém, ele pegou em sua mão e a tranquilizou. Subindo no palco. Todas as pessoas ficaram impressionadas por estarem combinando. Não conseguiram ganhar e ficaram apenas em segundo. E com o prêmio ganharam um bilhete privado de um quarto nos cinemas. Chegou o dia do natal. Diversas pessoas felizes e contentes no cinema. Os dois gostaram muito do filme. Não sabendo colocar seus sentimentos em palavras. Escorrega e fica por cima da garota. Chorando de felicidade. Fala que está muito feliz por ter o conhecido. Criando coragem e se declara para a Sae. Saindo do cinema. Decide ver a árvore de natal. E nesse momento começa a nevar. E com essa belíssima cena. A rota termina. Há dois anos atrás. Voltando para casa após ser rejeitado. Esbarra uma garota que está atrasada para a Sae de natal. Voltando ao presente. Está com muita vontade de ir ao banheiro. Saindo correndo. A encontra no balanço. Percebendo que tem homens atrás. Confundem com um tarado. Todos eles se apresentam. Mas ela prefere não se apresentar. Então sai correndo. Achando estranho. Não falam nada. No dia seguinte. Juneti está caminhando para o colégio com sua irmã. Mas do outro lado da rua. Percebe que Nanazaki está lá. Conversando com a Rikibi. Só decide entrar para o colégio. Na hora do almoço. Por coincidência encontra. E procurando um gato também. Juneti fica surpreso. Por quando sempre estarem se encontrando em lugares diferentes. Nanazaki acha que o mesmo é um tarado. E se não quer olhar para baixo da sua saia. Envergonhado. Tenta espiar. Mas era apenas um bait. Por ser do clube de natação. E se apresentou como Nanazaki. Do primeiro ano. E da mesma sala de sua irmã. Após as aulas. Encontra a garota tomando água. Observando o rosto do garoto. Percebe que tem algo escrito. E explica que sua irmã pediu para o mesmo ganhar um prêmio. Da viagem a loja ao lado. E para não esquecer de fazer isso. Nanazaki o convida para ir até a loja. Para ver se ganha. Conseguindo apenas o sexto prêmio. Os dois dividem e compram doces. Na praia os dois conversam um pouco mais. E descobrem que são ambos pessoas legais. E prometem sair novamente. No colégio. Seu amigo convida para ir até a biblioteca. Por surgir um boato que é a bibliotecária. Transferida é muito bonita. Após ver. Realmente é muito linda. Mas viu Nanazaki copiando as matérias de seu amigo. De matemática. Juneti. Fala que não é assim que se aprende. É melhor que tenha uma pessoa que a ensine. Sofrecendo ela aceita. E consegue aprender de forma mais fácil. Pedindo ajuda para Junishida. Como conversar com seu irmão mais novo. Porque ultimamente ele está muito distante. E não querendo conversar. Deixando o assunto de lado. Ao chegar em casa. Pergunta para a Mia. Se conhece o irmão de Nanazaki. Mas não sabia nem que ela tinha irmão. Chegando atrasado. No colégio. Recebe uma bronca da diretora. Por ter chegado atrasado. Voltando para a sala. Fala que recebe um tapa no popô. E tem a solução para o irmão da garota. A encontrando. Conversando. Repara que os melões infláveis da saia. É muito avantajados. Dizendo se as duas tivessem. Coisas desse tamanho. Iriam ser mais atraentes. Nanazaki sai brava do local. Pedindo desculpas pessoalmente. A garota aceita. E vão juntos para a praia. Juneti. Fala que de vez em quando. É muito bom mimar seu irmão. Por conta dos homens gostarem de ter atenção. Agradecendo por tal motivação. Chega em casa e o cobre. Ao deitar na cama. Sente que está começando a gostar de Juneti. Sempre quando está perto. Se sente protegido. E palpita seu coração. Nos mostra um frame de ontem. Que ele a convidou para irem ao parque. Junto ao seu irmão. Mas o garoto acabou ficando doente. Porque dormiu sem o cobertor. Já que estavam lá. Decidiram curtir o parque. De diversão. O primeiro foi a montanha russa. Juneti ficou com medo. Por conta de sua altura. Mas o último brinquedo. Acabou sendo a casa assombrada. Ao entrar no local. Fica com muito medo. Mas mantém a postura. Porém. Começa a ver diversas alucinações. E vê Nanazaki como se fosse um lame. Pegando na sua mão. Coloca na sua boca. Voltando ao normal. Os dois decidem ir embora. Nanazaki se lembra. De quando os dois se conheceram. E foram nesse local. Pedindo para se balançarem. Os dois vão no mesmo balanço. Mas fica em uma posição. Que consegue ver tudo. Irritada com a situação. Senta no colo do garoto. Como forma de punição. E dá um beijo na sua boca. E sai correndo. Ao se encontrarem no dia seguinte. Ela age formalmente. Como se nada tivesse acontecido. Tentando entrar no assunto. Ela corta na hora. E pede para que vá na loja com ela novamente. Aceitando. Decide esperar. O treinamento da garota acabar. Percebendo que está demorando muito para voltar. Decide ir até o clube. Para ver o que está acontecendo. Mas a encontra chorando. E saindo correndo desesperada. Sem entender o que está acontecendo. Pula na piscina com ruptude. E assegura para que não pule. Então desabe. E começa a chorar no colo de Juniti. Voltando para casa. E explica tudo o que está acontecendo. Que uma caloura foi selecionada para o nado de costa. Então vai continuar treinando para se tornar o melhor. E o convida para passear no Natal. Juniti sem nada para fazer. Decide aceitar. Os dois ficam na barraca para ajudar a escola com fundos. Após vender tudo. As representantes cuidam do local. Então a Nazaku convida para ir em um local. Chegando lá percebe que é uma fonte termal. Ficando apenas de toalha. No final do episódio. Os dois estão olhando o mar. Juntos se prometem cuidar um do outro. Há dois anos atrás. Sakura encontrou Juniti. Que a convidou para sair. Porém. Ela pensou que foi um encontro. Foi apenas para comprar presente. Para dar a uma garota que ele gostava. Apesar de tudo. Gostou do passeio. Dois anos depois. A mesma está caminhando para o colégio. Mas acaba esquecendo uma coisa. E voltando para buscar. Cortando o caminho. Fica presa no buraco. Por conta de estar engordando bastante. Mas aparece Juniti. Para salvar a sua vida. No recreio. Começa a comer diversos bolinhos. Percebendo que está engordando um pouco. Decide fazer dieta para emagrecer. Entrando aos bolinhos que sobrou para Juniti. Em forma de agradecimento. Sakurai fala para todo mundo que quer fazer dieta. Mas sempre está comendo alguma coisa diferente. Encontrando Juniti na escada. Os dois decidem voltar. Juntos para casa. Passando no parque de diversão. Se lembra dos momentos de quando eram crianças. Tentando usar o escorregador. Acaba ficando presa. E Mia chega bem na hora para ajudar. Ao chegar em casa. Fica com medo de subir na balança. Criando coragem. Decide se pesar. Mas ficou triste. Porque ganhou alguns quilinhos. Indo correndo para o colégio. Por conta de estar atrasada. Juniti. Passou antes. E deixou o buraco um pouco mais aberto. Para que Sakurai consiga passar. No dia seguinte. Vão juntos para patinar. Sakurai não consegue. Porque sempre foi ruim nesse esporte. Porém. Acaba escorregando. E apalpando algumas partes interessantes. Kanae. Dá algumas dicas para Sakurai. Que observou o acontecimento. E viu o momento. Que ele apalpou seus melões. E a reação do garoto foi muito boa. E agora. Vamos para a próxima prova. Para conquistar o coração de Juniti. No recreio. Juniti. Decide comer bolinho. Mas lembra de algumas partes da Sakurai. E começa a apalpar. Nas suas costas. Aparece as veteranas da garota. Pedindo ajuda para carregar o quadro. Ao chegar lá. Elas o convida para ajudar no festival. Sem nada para fazer. Decide aceitar. No dia seguinte. Todos eles se divertem muito. Indo embora. Entrega as luvas. Que fez a ele de presente de Natal. Aceitando. Toca na bochecha dela. E agradece pelo presente. Mas não comprou nada. E pede para que escolha o que quiser. No dia seguinte. As garotas do clube. Faz um chá ao ar livre. Para agradecer a ajuda de Juniti. Que ele fez no festival. Porém estava muito frio. E decidiram entrar para dentro. Tentando ensiná-lo a fazer chá. Acabou sendo um desastre. Após se divertirem muito. Todos vão embora. E Sakurai cai por cima do Juniti. Que o desmaia. Em casa recebe a ligação de seu amigo. Querendo ver algumas revistas. E jogar alguns jogos. Na véspera do Natal. Mas lembra que tem um compromisso com Sakurai. Então pede para que vá hoje para sua casa. No dia seguinte. Sakurai chega na casa do garoto. E toca a campainha. Pedindo para Miyawa ir atender. Não escuta ela falando nada. E decide ir. Ao chegar lá. Vê Sakurai a toalha acaba caindo. Devendo seus colhões. Após se vestir. Todos conversam entre si. Mas as duas acabam dormindo. Vendo que estão em um sono gostoso. Decide dormir também. Ao acordar Sakurai percebe que já está de manhã. E decide ir a si mesmo. Ao chegar no local. Seu pedido foi para que seus sentimentos. Chegue a Juniti. Kanae fala para Sakurai. Que quer apimentar um pouco mais a relação entre os dois. Mas Sakurai não liga. Se a relação entre os dois ficarem assim para sempre. No jeito que está. Por conta de gostar do mesmo desde o primário. Se encontrando. Ao amanhecer o convida para o clube de chá. As garotas falam que ele e Sakurai dariam um belo par. Envergonhado com isso sai correndo da sala. Após as aulas. A mesma aparece na sua sala para entregar o chocolate. Por conta de ser dia dos namorados. Comendo. Agradece por ter feito isso a ele. Como forma de gratidão entra no clube. Porque a líder é vice-líder. E não se ganhou. Em mais um dia o prótese está voltando da sua rejeição amorosa. No qual a garota nem menos tem explicação do porquê não ter ido. No entanto acaba trombando com uma garota na sua frente que pede desculpas por estar com pressa. Ao voltar das férias é convidado para um fliperama com seu colega de classe. No caminho acaba encontrando a Aizuji. Por estar trabalhando no comitê e ser uma ótima representante de sala está sempre ocupada com diversos afazeres. Voltando para casa está sepando a sente uma forte vontade de ir ao banheiro. Saindo correndo acaba vendo uma garota no balanço. Ao acabar sua saia levanta. E vendo o que não deveria. Logo a mesa fica muito brava e Tashibana se apresenta junto de seu amigo Mihara. Ela fica impressionada porque geralmente tarados não se apresentam. E logo foi embora. Botando medo nos dois. Queria denunciá-los. No dia seguinte caminhando até o colégio com a Aru. Dá uma dedada no Tashibana que logo fica com muita raiva. Com a Aru fala que é um tipo de cumprimento. Mas ele responde que gostaria de ser cumprimentada assim. Ficando envergonhado e sai gritando para tu seu colégio que tem um tarado na sua frente. No entanto Nanazaki vê tudo o que está acontecendo. Na hora do almoço a Tashibana não sabe o que pedir para comer. No entanto Nanazaki pede para que decida logo. Porque está atrapalhando as pessoas que querem comer. Envergonhado pega apenas curro e come junto de seus amigos. No fim da tarde pega um refrigerante para tomar. Mas encontra o mesmo garoto que sua mãe falou que os alunos gostavam. Mas acabou perdendo o mesmo devido. E na sua frente surge Nanazaki de repente. Pegando o gato no colo da Tashibana fica muito envergonhado. Ela pergunta se quer ver o que tem debaixo da saia. Ao falar que sim ela mostra. Mas o que tem apenas um maiô. Ele fica muito decepcionado. Mas ela não vai deixar que o mesmo apalpe nenhuma de suas partes macias. Logo ela revela que é colega de classe da irmã do mesmo. Então se apresenta como Nanazaki e sai correndo por Kondi ter batido o sinal. Ao chegar em casa a irmã do mesmo pergunta se fez alguma coisa para Nanazaki. Se lembrando que não. A mesa não sente tanta confiança e pede para que ganhe uma viagem. Por Kondi estar tendo uma promoção se caso comprar um mangá ganhará uma viagem. Já no dia seguinte Tashibana decide beber água. Mas encontra Nanazaki e dá risada porque o irmão do mesmo desenhou na testa dele sobre a viagem. Curiosa pergunta se está livre no final da tarde. Então vão juntos para o mercado. Nanazaki é responsável pelos trabalhos domésticos de casa. Por conta disso tem sempre que fazer compras. Dando os cupons para Tashibana. Ele conseguiu apenas o sexto prêmio que é 500 yenes. Caminhando juntos na praia. Ele comenta que a mesa é uma garota muito esforçada. Além de cuidar da casa ajuda o colégio com trabalhos voluntários. Nanazaki elogia que sempre quando vê o mesmo fica com um olhar bem bonito. Já que descobriu que Nanazaki faz trabalhos voluntários. E curou o lixo que estava na praia. E logo Nanazaki fica envergonhado e dando risada ao vê-los esforçando. No dia seguinte Tashibana recebe a notícia que tem uma nova garota que ajuda na biblioteca. Além de ser muito bonita e atraente. Ao chegar no local ninguém consegue ver. Pois tem muitas pessoas na frente. Karoa pede para que faça barulho para que consigam ver a garota. Não querendo fazer isso sem tensão acaba chamando a atenção de todo mundo. E logo aparece Nanazaki. Pedindo para que fique quieto porque está atrapalhando todo mundo que está querendo prestar atenção. Tashibana percebe que Nanazaki é muito ruim em matemática. Caso não consiga tirar uma nota boa não vai ter tempo para focar no clube de natação. Vendo que ela está realmente com problemas. Decida ajudá-la depois das aulas para que não perca os treinos. No fim dos estudos Nanazaki solta que tem um irmão mais novo. Mas ultimamente não anda conseguindo falar com o mesmo com tanta frequência. No entanto ela pede para que esqueça e logo vá embora para casa. Pensativa em casa para saber como pode ajudar. Acaba indo para o colégio. Mas chega atrasado novamente por continuar mangá até a tarde. A professora pede para que se esforce um pouco mais. No entanto acaba recebendo um tapinho no popô. E logo vindo a sua mente como pode ajudar a mesa. Ao chegar até ela descobriu como pode resolver o seu problema. No entanto acaba reparando que a colega de classe da sua irmã tem partes volumosas bem chamativas. Então começa a comparar de todas as garotas que estão na mesa. Mas Nanazaki fica muito irritada e se retira. Tachibana se encontra com ela. Mas é repreendido pela líder do clube. Por estar espionando as garotas. No entanto fala com voz alta que adora mexericas pequenas e não liga para o tamanho. Por conto todas terem sua beleza. Sabe que foi aquilo tudo para uma pessoa. Conseguindo conversar com Nanazaki. Pede para que espere um pouco no final do treinamento. Voltando juntos para casa. Decide conversar um pouco na praia. E Tachibana sabe o motivo que ambos não se falam muito. Talvez esteja faltando Nanazaki mimar um pouco mais o seu irmão mais novo. Garotos sempre gostam de ser mimados. Nanazaki o agradece e dá o presente que seu irmão acabou não gostando. Tachibana aceita e pede para que a mesa experimente e brinque um pouco. O brinquedo dos Power Rangers. Ao se transformar e fazer golpes. Tachibana acaba vendo algo mais. Após brincar bastante aparece criança pedindo para que se transforme. Ao fazer isso eles ficam muito alegres. E dá o brinquedo para que eles possam brincar entre si. Agradece Tachibana por ter ajudado nos seus estudos em matemática. E graças a ele pode focar no clube. Ao chegar em casa cobre seu irmão e se deita. E fica pensativo em como começou a gostar tanto assim de Tachibana. E não vê a hora de se encontrar amanhã. Nos treinamentos a líder do clube está vendo que ultimamente o tempo de Nanazaki está ficando muito ruim. E não sabe como pode fazer para conversar ela sobre isso. Voltando para casa Tachibana recebe alguns convites para o parque de diversão. Lembrando do irmão de Nanazaki decidir convidá-la junto de seu irmão. Mas ele ficou doente. Ao chegar no local os dois se divertem bastante em brinquedos diferentes. Até chegar no de terror o mais cabelo possível. Ficando juntos lado a lado. Acabou aparecendo o fantasma. No entanto Tachibana fez o possível para não gritar o lado de Nanazaki. E manter a postura. Andando acabou recebendo um pó que deixou alucinado. Então começou a ver diversas coisas diferentes até espíritos. Ao chegar na hora da atração principal. Ficou com bastante medo junto de Nanazaki. Até chegar outro pó de alucinação. E chegar Nanazaki como Lame. Pegando seus dedos achando que era Lame. Incostou na boca e pediu desculpas por conta de não estar muito bem. Mas ela não ligou muito. Apenas ficou bastante envergonhada. Sentando juntos para descansar. Nanazaki o chama para ir no balanço. No entanto de uma forma bem estranha. Começando a balançar Tachibana consegue ver tudo embaixo para cima. Ficando envergonhada. Sentando o colo e dá uma punição. E lasca um beijo na boca do garoto. Assim saindo correndo muito envergonhada. Já no dia seguinte ele se encontra. E Tachibana está bem envergonhado com o que aconteceu ontem. No entanto ela o chama para ir juntos. Em uma loja. E logo ele aceita. Percebendo que ele está demorando bastante para aparecer. Pergunta para as amigas da mesa o que aconteceu. Nanazaki acabou ficando até mais tarde no treinamento. Ao chegar no local. Vem a mesa discutindo com sua líder. Kisukaha. Por conta de não ter selecionado para a natação de costas. Sendo correndo por todo o local. Muito chateada. Tachibana vê toda a situação. E vê a mesa muito triste. Então pula na piscina. E perto de sair. Tachibana consegue pegar a mesa. E pulam juntos na piscina. Assim começando a chorar nos ombros de Tachibana. Voltando juntos para casa. Ela explica que não foi selecionada para o nada de costas. E sim a novata que tem números melhores. Ela saiu correndo. Por conta de não querer ser visto a chorar. E agradece Tachibana por tudo. Logo mesmo revela que gostou muito de ver ela chorar. Por conta de ter conhecido um novo lado dela. Falando que chegou a sua hora de ir para casa. Pergunta se está livre agora. Mas logo corta e convida para passar o natal junto da mesma. Não tendo nada para fazer. Tachibana decide aceitar. No dia seguinte enfim chegou o festival escolar. Ambos passaram juntos vendendo comida na barraquinha. De repente surge o clube deixar no local. Pedindo para experimentar a comida para ver se é bom. Se caso não for vai dar a nota zero. Por conta de ser rivais do clube ao experimentar. Percebe que está muito gostoso e pega pelo prato. Após vender tudo o que estava disponível na barraquinha. Chega a líder do clube de natação. Pedindo para que descanse um pouco. Por conta de ser a vez dela ajudar. Então vão limpar a barraquinha. Jantando juntos ela o leva para um local afastado. Ao chegar percebe que está dentro da mata. Sentindo um cheiro meio estranho sai correndo para ver o que é. Percebendo que é uma fonte termal privada. Que poucas pessoas sabem. Entrando na fonte ela chega de toalha. Ao entrar também. Ela confessa os sentimentos para Tachibana falando que o ama. Então mesmo também confessa logo se beija para fechar mais a rota com o final feliz. A próxima rota é com uma amiga de infância que sempre foi apaixonada pelo Tachibana. E um belo dia o convidou para ir juntos escolher um presente. Achando que se ele encontre acabou caindo do cavalo. E foi apenas para escolher o presente que a garota que amava. Mais tarde ela descobriu que Tachibana foi rejeitado. Em uma manhã bem bonita. Sakura é acordada pela sua amiga Kanae. Que sempre acorda à mesa para ir juntos para o colégio. Por conta de Sakura e sempre acordar atrasada. Indo juntos para o colégio. Sakura acabou esquecendo seu uniforme de ginástica em casa. Voltando para buscar e tentar cortar o caminho. Mas fica presa no buraco e de repente aparece Tachibana para salvá-la. A mesma que está presa no buraco. Conseguindo tirar Sakura de cima. Ela fica em uma posição estranha. E agradece por ter a salva. Mas ele pede para que faça uma dieta por conta de estar sempre engordando. Sakura é uma garota que é péssima em esporte. Mas na hora do almoço Kanae fala que a mesa está comendo bastante. E dá uma dica para fazer a dieta do vento. Imaginar que está comendo uma coisa gostosa. No entanto Kanae sabe que Tachibana deve ter falado alguma coisa. Por conta de Sakurai sempre ter gostado de comer bastante. A cena muda para Tachibana na sala de aula junto do seu melhor amigo. Entregando a revista que vocês sabem qual é para o mesmo. Fala que gostou da garota de cabelo curto. E seu amigo fala que parece bastante com Sakurai. Ficando assustado acaba derrubando a revista. E a representante da sala chega de repente. Achando que a mesa iria abrir um envelope. Entrega para os dois e expede para que não se esqueça do trabalho. De repente surge Sakurai. Aceitando Kanae sabe que Sakurai é apaixonada pelo seu amigo de infância. Convida os dois para ir juntos fazer exercício no domingo. E ela aceita sem pensar duas vezes. No final da aula. O Karu pede para que esperem para ir juntos em uma loja. Ambos os garotos tem uma coisa para fazer sozinhos. Ao chegar na escada do colégio ficam vendo algumas revistas. Até escutaram um barulho. E Tachibana percebe que é Sakurai que estava comendo. Perguntando se vai realmente conseguir fazer essa dieta. Ela comenta que dessa vez certamente vai. Passando no barquinho Kuzai sempre brincaram quando eram pequenos. Ela fica presa. Ao chegar em casa se pesa. Mas descobre que ganha ainda mais peso. Tentando fazer exercício percebe que está bem enferrujado. Ao amanhecer Tachibana está bem atrasada. Mas se lembra que Sakurai ficou presa e decide abrir um pouco mais o buraco que está na cerca. E avisa ficar muito animada ao conseguir passar. Pensando que emagreceu. Enfim chegou o domingo o grande dia para fazer exercícios. No entanto Sakurai é péssimo em patinar. E logo Tachibana chega para ajudar a mesa. Pedindo para que segure a sua mão. Ele decide patinar sozinha. Mas acaba ficando descontrolada. Perto de cair no chão. Tachibana acaba agarrando suas partes volumosas. E assim acaba deixando bem envergonhada. Após escarar um pouco. Kanaia fala que a mesa ganhou alguns pontos. Quando Tachibana relou nas suas partes macia. O mesmo ficou bastante envergonhado. No dia seguinte Tachibana está lembrando o tamanho das partes volumosas da sua amiga de infância. E fica palpando um doce. Até chegar o Zuki Hiba. Presidente e vice-presidente do clube. Deixar. Pede uma mão para carregar um quadro até o clube. Além de ser amiga de Sakurai. Então as duas convidam o mesmo para tomar uma xícara de chá. Decidindo tomar. As duas falam que vira em média. Sakurai sempre fica falando de Tachibana. Envergonhada chega de repente. Sakurai está na sala. E logo quando se senta bate o sinal. As duas pedem para que Tachibana ajude no festival de fundação. Por conta de não ter meninos no clube. Vendo que não tem outra opção. Decide aceitar para ajudar as garotas. No final das aulas Sakurai chega no clube. E pede para que Sakurai consiga reclutar novos membros. Por conta de ambos estarem quase acabando o colegial. E com apenas um membro o clube não pode continuar. Então pede para que tente recrutar Tachibana para o clube. Envergonhada enfim chegou o dia do festival. Tachibana ajudou bastante as garotas com os fazeres do clube. Voltando juntos para casa Sakurai o convida novamente. Mas nesse momento o garoto não tem interesse nenhum. Por estar nevando bastante está ficando frio. Tachibana quer ir para casa. Mas Sakurai pede para que espere um pouco. E entrega as uvas para ele. Já que a dele havia perdido. Colocando a mão na pochete da mesa. Fica muito envergonhada por não ter dado presente nenhum para a garota. Sakurai responde que está tudo bem. Enquanto a mesa quiser um presente é só falar para Tachibana que irá comprar. Os preparativos para o próximo festival enfim chegou. Diversos clubes estão fazendo a sua parte para ajudar. Ao chegar no clube. Sakurai percebe que Tachibana está no local. No arado de fora está muito frio. Todos querem ir para dentro. As garotas o convidam novamente para o clube deixar. Mas ele não responde nada. Tachibana percebe que esse local vai ficar bem vazio no ano que vem. Já que ambos vão se formar no final deste ano. Mas Sakurai promete que vai recrutar novos membros para o ano que vem. Já que ambos vão se formar no fim deste ano. Tentando fazer chá Tachibana é muito ruim. Então Sakurai decide o fazer. Voltando juntos para casa a presente pede para que não caia. Por ser muito desastrada ela acaba caindo por cima do mesmo. Andando juntos para casa Sakurai o convida para onde Kauru trabalha. Mas pede comida apenas para ele. Ao ver o bolo na sua frente fica com água na boca. Sakurai prefere não comer. Mas Sakurai sabe que ele está com muita vontade. Sakurai conseguiu pensar no presente dessa vez que é pastor no santuário com ele. Aceitando a proposta ela fica muito animada e pega o bolo de Tachibana. Mas ele sabe que a mesma quer entrar em dieta e fala que sua amiga está na frente do estabelecimento. Sendo uma mentira ela fica muito irritada e morde o dedo do garoto. A Shibana fez tudo isso para ajudar na dieta de Sakurai. Porém ela não gostou nem um pouco. Ao chegar em casa recebe um telefonema do seu amigo. Perguntando se podem passar juntos no final do ano. No entanto Tachibana acabou marcando um compromisso com Sakurai. Ou chamando de traidor por não conseguir jogar e ler aquelas revistinhas. Tachibana pede para ver hoje. Perguntou de ter alguma coisa que cai emprestado. No dia seguinte Tachibana está tomando banho. Mas a campanha começa a tocar e chama pela sua irmã. Mas ninguém responde. Se não dou banheiro para ir juntos percebe que é Sakurai. Mas sua toalha acaba caindo e ela vê tudo. Sakurai chegou tarde demais para ir juntos para o santuário. A garota veio para conversar um pouco com Mia. Perguntou de ter bastante tempo que as duas não conversam. Sakurai trouxe alguns bolinhos de queijo para comerem. Tachibana pergunta se não está de dieta. A desculpa de Sakurai que dessa vez não colocou muito queijo. Ao se trocar para ir juntos para o santuário. Pede para Sakurai cuidar Mia. Após se trocar acaba adormecendo na sala junto de Mia. E Tachibana não perde oportunidade de dormir também. Percebendo que perdendo bastante horário. Decidem juntos. No santuário Tachibana percebe que sempre estudaram juntos. Mas Sakurai sempre ficava com medo e distraindo Tachibana que queria estudar. Mas mesmo assim conseguiram passar de ano. Tachibana entrega para Sakurai escrever seus pedidos e pendurar no quadro. Após fazer isso todos têm a sorte. Todos eles estão com bastante. Mas Mia está com ainda mais. Eu desejo de Sakurai que o clube deixar ter novos membros. Sua dieta seja um sucesso e que os sentimentos cheguem até Tachibana. Enfim terminou as férias e todos tiveram que voltar para o colégio. Kanae está torcendo esse tempo todo para Sakurai conseguir namorar seu melhor amigo. No entanto ela não sabe sequer progredir. Por conta de sempre ser amigos um do outro. Ao olhar para o lado percebe que ele está almoçando sozinho. Conversando com o mesmo convida para se tomar um suco. Escolhendo um chato Tachibana percebe que ele está empenhando um pouco mais. E a convida para ir junto ao clube de chá. Ao chegar no local percebe que não tem ninguém. Mas de repente chega a líder e a vice-presidente falando que tiveram um duelo contra Haruka. Se caso ganhasse ela iria entrar no clube. Mas acabou perdendo o feio. No entanto Tachibana não sabe o motivo que elas convidaram Haruka para o clube. Por conta mesmo se formar esse ano junto com elas. Sabendo que isso é verdade elas convidaram novamente Tachibana para o clube. O garoto está ficando cada vez mais confortável no clube. Por conta disso dessa vez vai pensar. Voltando juntos para a casa novamente. Tachibana pergunta que se caso encontrar novos membros o clube irá fechar. A garota responde que sim. Mas para que isso não aconteça precisa encontrar mais dois membros. Para animar a mesa Tachibana convida para comer um bolo. No entanto não tem dinheiro para as bebidas. Não podendo recusar comida. Sakurai quer pagar o bolo. Então sai correndo para a loja. No dia seguinte Tachibana se encontra com as garotas do clube. E pergunta como anda Sakurai. As duas respondem que ela está como sempre. Antes de ser uma garota muito popular com os homens. Elas logo perguntam o que os dois são e acham mesmo bonita. Tachibana revela que realmente acha a garota muito bonita quando está comendo. As duas estão curiosas. Por achar que os dois fazem um bom par. E pergunta o motivo que não namora. Sakurai está sempre falando do mesmo. Apesar de Tachibana sempre ter vindo ao clube. Apenas para ver a sua amiga de infância. Entregando um cartão para que o mesmo entre no clube. Ele sai correndo da sala de aula. Sakurai chega de repente amando pelo mesmo. No entanto o amigo dele ficou muito triste por não receber nenhum doce. E pede para as garotas. Mas ela não deu chocolates para ninguém. Então fica chateado no seu canto. Os dias foram se passando e Sakurai sempre se esforça ao máximo para recrutar novos membros. Mas não conseguiu os dois. Enfim se graduou. Sakurai ficou muito feliz pelas duas ter conseguido. Mas começa a chorar por conta de ter passado longos anos. De repente chega Tachibana se parabenizando por terem se formado. E o presente que ela dá é que finalmente decidiu entrar no clube. Assim fazendo Sakurai se emocionar bastante. Os preparativos para o festival enfim começaram. E as duas visitam ambos que estão bandando bem no clube. O clube está recebendo bastante visitas ultimamente. E o pensamento de Sakurai que sempre foi uma garota muito insegura. Mas com Tachibana constantemente ao seu lado. Tenho certeza que o clube deixar vai se tornar muito popular. Espera que um dia seus sentimentos podem chegar até Tachibana. A próxima rota começa no ano anterior. No qual o festival de fundação estava acontecendo no colégio. Nesse mesmo horário o coração de Tachibana acabou sendo partido em diversos pedaços. Por conta disso não gosta muito dessa época do ano. Nessa época do ano não consegue se divertir até chegar ao Mihara. Para tentar animar o mesmo que não está nada bem. Após ser rejeitado e o mesmo entende isso. Vendo que não tem outra opção. E se delevá-lo para a sua casa. Juntos vão jogar a noite toda. E ver algumas revistas. A cena muda para Yatesuji. Que sempre vê as pessoas se divertindo. Mas ela nunca consegue. Mas o ano que vem espera que consiga. No dia seguinte mesmo está indo para o colégio. Onde tem sua amiga de infância. Que o convida para o festival. Tachibana não se sente muito bem com o natal. Mas sendo passado um ano após a rejeição. Ainda sente muito mal com tudo isso. Mas se lembra da noite que passou junto de seu melhor amigo. Sabe que os dois tiveram um péssimo natal. E não conseguiram ficar com ninguém. Mas tem muitas garotas no mundo. E o ano que vem será diferente. A cena em manda o seu amigo que estava para baixo no dia. Se lembrando dessas palavras. Quero ir para o festival junto de sua amiga. Ao chegar na sala de aula. A professora pergunta. Se alguém quer ser o responsável ou a responsável. Para o festival. Ninguém levanta a mão. Então Yatsugi. Decide ajudar já que ninguém quer. Mas a professora está impressionada. Por conta dela fazer muitas coisas. Vendo que é uma tarefa muito difícil. A professora pergunta se alguém mais quer. A Yatsugi. Você vê no centro opção. Tachibana ser candidata. E todo mundo da sala fica surpreso. Seus amigos principalmente. Por conta do mesmo nunca ter feito isso em toda a sua vida. De repente chega Yatsugi. Que não esperava que o mesmo iria fazer parte do comitê do festival de fundação. E se caso precisar alguma coisa é só pedir. Ao chegar em casa. A Yatsugi também está impressionada com a atitude do seu irmão. De fazer parte do comitê do festival de fundação. Após as aulas. Os dois decidem fazer alguns documentos. No entanto. A Yatsugi. É muito empenhada com tudo. E acabou fazendo todos eles poderem ir. As aulas. E intervalo. Tachibana acha a garota muito empenhada com tudo o que está acontecendo. E pergunta se não quer ajuda com alguma coisa. Ela responde ter uma coisa para fazer. Leva o mesmo até uma sala para procurar algumas coisas. A Yatsugi pede para que não feche a porta. E por conta dela só abrir por fora. A deixando aberta. Ou mesmo vê que tudo está cheio de poeira e abre a janela. Mas não contava que o vento iria fechar a porta. Ficando sozinho. A missa fala que uma hora ou outra alguém vai aparecer para tirar os dois de lá. Colocando um avental por conta da poeira sobe na escada. Olhar para cima o garoto acaba vendo alguma coisa bem agradável. Na sua visão. Mas fica com bastante vergonha e pergunta o motivo que aceitou entrar no clube. A Yatsugi sempre achou uma coisa muito bonita ajudar as pessoas e a deixar feliz. Já Tachibana decidiu fazer parte por conta de ser uma pessoa desmotivada. Por conta disso. Começou a se esforçar um pouco mais dando um grande passo. Logo só se põe os dois ainda estão trancados. Até aparecer e meia fazendo bastante barulho. Então a chama para abrir a porta assim conseguindo sair. Elas vieram para pegar uma fantasia para a peça de teatro. Voltando juntos para casa. De repente chega a irmã de A Yatsugi. Ah mas a garota fica um tanto quanto incomodada com a sua irmã. Então pega pelo braço e arrasta de volta para casa. No dia seguinte dentro do comitê Tachibana está sofrendo bastante por conta de alguns grupos ter recebido bastante coisa e outros não. Vindo que não consegue fazer nada sem a Yatsugi decide chamá-la no clube de natação. Ao chegar no local fala para a missa que tem bastante coisas para fazer. Por conta de não ter conseguido equipamentos, as tomadas e bastante copas de panfletos e muito mais. A Yatsugi fala que veio no local depois de terminar as aulas. Agradecendo o garoto sair do local e chamar a maravilhosa. Por conta de fazer diversas coisas e substituir os professores. No final da tarde Tachibana está arrumando a papelada e encontra um diário. Ao ler não sabe ao certo de quem é. Mas a Yatsugi acabou sentindo falta e foi até a sala de aula. Ela a encontrou na mão de Tachibana. Perguntando se o mesmo leu e responde que sim para saber de quem era. Ao escutar isso pega pelo ocularinho e pergunta em ter lido. Sem querer o mesmo acaba perguntando em alguma parte sem querer. Não foi a intenção dele de ler e acabou pegando em outra parte. Então pede para que a siga até o local. Ao chegar no mesmo percebe que estão no santuário. Com uma cara aterrorizante botando muito medo no garoto. Ela revela que não leu nada apenas algumas anotações. Logo a Yatsugi volta ao normal. E pede para que repita que a Yatsugi é uma garota sem segredos. E pede para que repita que a Yatsugi é uma garota sem segredos. A Rupert promete que não vai contar para ninguém. No dia seguinte ele está perto de contar para o seu amigo. Mas ela chega de repente e percebe que ele estava perto de contar. O levando para a sala do comitê. Tachibana pede desculpas e mesmo se tivesse contado para alguém ninguém acreditaria. Uma forma de punição faz o mesmo trabalhar horrores. Os dias foram se passando e Tachibana trabalhando cada vez mais. Ao terminar boa parte encontrar a Yatsugi trabalhando sozinha entrega um refrigerante. Mas ela não sabe o motivo que o garoto está fazendo tudo isso. Porque ela se considera uma pessoa estranha. Além de saber algumas coisas que está no caderno se fosse o mesmo se afastaria cada vez mais. Tachibana revela que acha divertido ajudar a mesma. E quanto mais trabalho tem mais animado fica. Achando o garoto estranho e pede para que vá embora. Obedecendo percebe que ela não queria ir para casa. No dia seguinte Tachibana recebe a notícia que a Yatsugi desmaiou de tanto trabalhar. Indo visitar a mesma. No caminho encontra sua irmã que o leva até o quarto. Ao sair ela resolve acordar e secar o suor. Mas Tachibana vê tudo a cena e fica muito envergonhado. Agradecendo pela visita. Tachibana começa a falar sobre a irmã de Yatsugi. Que fica muito incomodada e se de dormir. Voltando para casa Tachibana percebe que aparentemente ela não gosta muito de sua irmã. No dia seguinte os dois se encontram novamente. De repente aparece uma das garotas mais populares do colégio. Mas ela chega bem perto do garoto. Por conta do concurso da mamãe Noelle mais bonita. E Biki quer participar e Mochirama quer escolher a roupa da mesa. Mas sem medo que seja algo muito vulgar e a competição não permitir. Por conta de ver muitas pessoas de fora. Pode para que não exagerem muito. Mas não está dizendo que não pode. No fim da tarde o cachorro acabou mijando no pé de Yatsugi. E então decide carregá-la até um local que possa lavar o seu pé. Ficando envergonhado chega em casa e começa a ter interesse no garoto. No dia seguinte a professora chegou a Atsuki para convencer a mesma. Que não se esforça tanto porque acabou desmanhando no último dia. Para que não fique muito pesado para ela. Não quer acender a luz da árvore de natal e diminuir alguns eventos. A Atsuki não quer fazer isso e responde que vai conseguir fazer tudo dar certo. Conversando com o Tachibana. Ele explica que é melhor pedir ajuda para a pessoa. Que é melhor pedir ajuda para as pessoas. Porque é a melhor opção. Pensando bem ela não concorda no início. Mas após ser convencida. Quase todas as pessoas da sala querem ajudar no festival. No entanto algumas garotas acham que não é justo ajudar no festival. Mesmo se ajudar a glória vai tudo para a Atsuki. A presidente. Diversas pessoas da sala concordam com esse tema. Até chegar Tachibana e Atsuki juntos na sala. E surge o rumor que ambos estão namorando. Atsuki começa a coringar. E mostrar seu verdadeiro lado para as pessoas. Que pessoas assim como elas só sabem reclamar e espalhar boatos falsos que existem. Em vez de estar ajudando fica reclamando. Se caso preferir pode mostrar a todos o trabalho que está fazendo. Deixando a garota sem palavras. A cena corta para ambos no santuário. A Atsuki queima seu livro. Porque continua a precisar mais dele. E pede para que Tachibana seja seu. Por nunca ter tido experiência amorosa. Para que seja firmada a relação. Precisa dele para todo o resto de sua vida. Aceitando a confissão da mesma Tachibana beija. Já no dia seguinte Tachibana está correndo. Mas olhar para o lado percebe que Atsuki está sozinha em conta de várias pessoas. Mas seu amigo explica que sempre foi assim. Mesmo sendo o foco ela nunca desiste. Kouaru então decide ir para o lado dela. Por conta de ser mais interessante. De repente mais uma garota se junta e Tachibana também. Assim as garotas acabam ficando incomodadas e decidem sair. Ao anoitecer apenas algumas pessoas ficaram na sala para ajudar. Após terminar o trabalho todos querem ir embora. Esse é a tarde de sujique decide voltar por conta de ter esquecido alguma coisa. Achando bem estranho Tachibana segue a ver trabalhando na sala sozinha. Ao vê-lo. Ela chega até perto do mesmo abraça. Para que não fique pesado Tachibana pede para que peça ajuda a mais pessoas. No entanto ela é muito orgulhosa e não quer fazer isso. Mesmo sabendo que ela é assim. O garoto continua insistindo. Então ela dá um tapa na cara do mesmo e sai correndo chorando. No dia seguinte ela pediu ajuda para todos da classe. Após chorar todo mundo decidiu ajudar. Para não ficar muito peso na consciência. E no final do dia Tachibana chama para conversar e pergunta o que foi aquilo. Ela explica que aquela garota no passado não existe. E para fazer o festival da fundação seja um grande sucesso. A festa foi muito boa. Todos que compareceram gostaram muito. E graças a ajuda de todos conseguiu fazer a tempo. Eijuns fizeram uma festa entre eles na sala. Ao chegar na sala de aula Tachibana pede para falar um pouco com ela. Ficando em uma sala sós. Ele não fala nada. E a Tchibana decidiu voltar para a sala. Mas ele agarra e fala que a ama. Tachibana teve uma experiência ruim no natal. Mas depois que se juntou ao comitê. Com a mesma passou a gostar muito mais do natal. E sempre curtiu a outra Atsuji que encontrou no santuário. As duas Atsuji são muito boas. Ficando com raiva logo o peito de forma incrível. Esse tempo todo eliminou sua verdadeira eu. Depois do que ele disse. E Tachibana fica muito feliz porque a Atsuji. Que ela sempre ama e desiste. Escutando essas palavras cai no choro. Todas as pessoas se divertem muito. E ambas criaram uma promessa que não queria largar um ao outro. Os 10 anos se passaram. E os dois construíram uma família incrível. E voltaram novamente ao festival. Para se lembrar do passado e recordar o que viveram.